Bom, estou retornei novamente, pessoal, para a gente tentar finalizar a nossa live. Parece que a internet não quer nos ajudar na brincadeira aí não, né? Mas assim, se não conseguimos ver o Marcos ao vivo, a gente vai fazer o seguinte. O pessoal faz a pergunta, eu faço para ele e ele responde, entendeu? Estou aguardando aqui a entrada do pessoal. Infelizmente, o mundo virtual é bacana, mas às vezes faz esse tipo de coisa com a gente. Estou aguardando o Marquinho voltar aí. Vamos ver agora se dá certo. É, meu camaradinha, você está aparecendo só escuro aqui para mim, viu? Aparece só o som. Caramba, aqui está perfeito, eu consegui enquadrar mais a... Pessoal, vou perguntar, pessoal, vocês estão vendo a imagem do Marcos aí? Alguém dá um ok se estiver vendo aí, porque eu não estou vendo aqui, eu só estou ouvindo a voz. A imagem do Marcos aí, alguém dá um ok se estiver vendo aí, porque eu não estou vendo aqui, eu só estou ouvindo a voz. O pessoal não está vendo, não estão vendo não, só estão ouvindo a voz, olha aí, ó. Entre os nossos amigos, Carlos Ivan, lá do Rio de Janeiro, bem-vindo, Carlos Ivan. Infelizmente, cara, está horrível. Não tem que entender ainda, provavelmente é a internet aí. Mas vocês estão vendo a minha imagem, né? Está perfeita a minha imagem? Estou, estou ouvindo, estou vendo você perfeito. Está aparecendo a câmera para mim, está dividida. Sim. Estou ouvindo você em cima aí, a apresentação em balde. Aqui está dividido também, só que está escuro a parte de baixo. Caramba. Pronto, vamos fazer o seguinte, Marquinho. Vamos passar para a parte de perguntas, entendeu? Faça a pergunta e você responde, ok? Certo, é o jeito. Pessoal, então assim, por enquanto o Marcos não está aparecendo, infelizmente. Mas aí vocês fazem a pergunta que eu vou mandando para ele. As perguntas e ele vai fazendo os comentários. Nós vamos ter mais 20 minutos de perguntas. Perguntas e respostas. Infelizmente, a internet que era para nos ajudar está nos atrapalhando nesse momento. Nós não estamos conseguindo visualizar ele. É ele. Marcos, eu vou fazer a primeira pergunta. Está ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. A pergunta é a seguinte, de Reinaldo Sécdo. Em minha propriedade, vejo Rufi Ventes e Uruçuboi. Existe alguma dica para capturá-las em iscas? Bom, primeiro tem que armar as iscas, né? Eu armaria para a Uruçuboi, armaria iscas tentando dar o maior conforto térmico a essa isca. Ou seja, uma isca feita à base de papelão, muito papelão. E armar, colocar a isca espalhada em, principalmente, árvores grossas, com diâmetro maior. Nunca ouvi um relato de meliponofiliginosa, né? Uruçuboi em isca. Rufi Ventes, sim. E a Rufi Ventes em isca normal mesmo. Isca de garrafa pet, de 2 litros, 3 litros, 5 litros. Dá um pouco de conforto térmico, que é interessante, né? E agora, para a Boi, eu tentaria dar o máximo de conforto térmico. Deixar uma camada bem espessa, tá? De papelão, por exemplo. Para tentar pegar, mas não é certeza de sucesso. Eu nunca vi um relato de sucesso em isca, em armadilha, para a Uruçuboi, tá? Célia perguntou, Marcos, qual a diferença da moça branca para a marmelada? Só um segundo, Judão. Eu vou colocar o fone aqui para poder eu lhe ouvir melhor. Pronto. O meu celular está com problema de áudio horrível. Só um segundo. É. Você não queria tentar entrar com outro celular, não, Marcos? Oi? Não queria entrar com outro celular, não, para ver se apareceu a imagem, pelo menos a sua. Vida! É, não quer trocar o celular, não? Tá ruim aí? Não tá, não tá havendo mais. Eu vou botar aqui no carregador. Vai tirar tudo aqui de novo. Tá, Judão. Não, não dá não, velho. A logística aqui tá complicada. Pronto, beleza. Então vamos seguir. Vamos, vamos seguir. Vamos seguir. Aqui, duas perguntas parecidas, né? Uma pergunta de Célia. Tá perguntando a diferença da moça preta e da moça branca, no caso. E, Marcos, já houve alguma captura de moça preta em isca? A abelha da caatinga, você já conhece algum relato? Tá. Primeiro, primeiro assim. Tem abelha que é conhecida popularmente como moça preta, tá? Aqui na Bahia nós temos dela. Só que não é a Frisiumelita langna, não é a mocinha preta. Porque nós temos a moça preta e a mocinha preta, tá? Algumas pessoas chamam de marmelada preta. Essa abelha, ela tá sem identificação ainda. Ela ia se chamar Frisiumelita baiense, porém, a doutora Fabrizia viu que ela já tem um nome. Se eu não me engano, se não me falha a memória, ela foi descrita como uma trigona, tá? Não foi descrita como Frisiumelita. E aí tá nessa confusão, ou seja, essa abelha tá sem nome, tá? Agora sim, a mocinha preta, tá? Eu acho que até a nossa amiga Célia mandou um beijo aí pra ela e pro esposo, tá? Um beijo pro casal. São pessoas fantásticas. Eu acredito que ela esteja falando de mocinha preta, tá? Que é a Frisiumelita langna. Aí a pergunta é qual a diferença da Frisiumelita dessa, da mocinha preta pra marmelada. Isso. Tá. Então, basicamente a gente chega pra... Quando acha o ninho delas, a gente vê logo aquela questão que eu falei. Que a mocinha preta, ela enche de resina escura, tá? Ou em torno da entrada do ninho, ok? Enquanto que a marmelada não faz isso. A marmelada é geralmente algo bem discreto, tá? As duas entradas são únicas, tá? Ou seja, passa só uma abelha por vez. A mocinha preta é uma abelha menor, tá? E como o próprio nome popular diz, ela é toda preta, tá? Só com a pontinha da asa branca. A marmelada dela é uma abelha mais amarelada, certo? E também com a pontinha da asa branca. E maior do que a moça preta, tá? Isso assim, a grosso modo, seria as diferenças dela. Ok? Ok. O Sidney pergunta o seguinte. Só pra complementar, o ninho da marmelada é muito maior do que o ninho da moça preta. A população é muito maior, os ninhos são bem diferentes também. Ó, Marcos, eu vou juntar duas perguntas. Eu vou fazer a pergunta do Sidney e da Vida Meliponário. Ele falou, o Sidney fotógrafo lá de São Paulo. Ontem ganhei o ninho de Lestra Melita, de limão, já na caixa. Hoje abri pra ver o ninho, possui uns potes de armazenamento de alimentos e parecem com potes de melipona. É isso mesmo? Ou será que invadiu? E a outra pergunta é, quais são as frisomelitas que ocorrem no sul da Bahia? Tá. Bom, pode ser sim. Ela aproveitou o ninho da melipona que ela pilhou. Até onde eu sei, os potes da Lestra Melita não são tão grandes. Tá ok? Inclusive, no Rubik, ele não relata isso. No trabalho do Rubik, ele não relata que... Ele relata potes grandes só pra melipona e cefalotrigona. Tá? Então, eu acredito que ela pode ter aproveitado o ninho da espécie que ela pilhou. Pilhou não, matou e tomou conta, né? Que ela invadiu. Agora sim, a longo prazo, eu acho que esses potes não ser desfeitos. Tá bom? É, em relação às espécies de frisomelita que tem no sul da Bahia. Tá bom? Olha, no sul que fala é o quê? A região extremo sul, tipo Porto Seguro ou sul Itabuna? Ele não especificou, só botou sul da Bahia. Tá, se for... Eu fui apenas uma vez em Porto Seguro, tá? Eu sei que lá ocorre frisomelita, porém eu não vi. Eu vi tetragona, eu vi borá, eu vi plebeia, eu vi partamona, né? Boca de sapo, enfim. Marcos. Oi? Extremo sul, ele acabou de falar aqui. Tá, extremo sul. Tem uma espécie de frisomelita, deixa eu lembrar aqui o nome dela. Que ela é muito parecida com a frisomelita do Ederlei, tá? Se eu não me engano, até uma vez eu conversando com a doutora Favisa, ela relatou que era sinonime, ou seja, era a mesma espécie. Tá? Ah, tá. É Frey Maia, parece Frey Maiai. É o nome dela, que ocorreria no extremo sul, mas se eu não me engano é sinônimo de do Ederlei, então seria a frisomelita do Ederlei, tá? Eu acredito também que lá possa ocorrer frisomelita dispa, porque no sul, na região de Itabuna tem, de Ilhéus tem frisomelita dispa, que é muito parecida com a frisomelita avária, tá? E é conhecida como marmelada, como breu, que é a tal da boca de cisco, ok? Ok. Chego, tá te mandando um abraço aqui. Um forte abraço. Mais uma pergunta. Um forte abraço pra você também. Meliponário, vale europeu. Existe diferença morfológica entre mandurido e espírito santo e Santa Catarina? É, se for espécies diferentes, sim. Às vezes o fenótipo, como eu falei, a questão lá da melipona erbúnia, que alguns fenótipos da erbúnia tem, parece um tipo de urussu amarela, pode ter. Fenótipo, ele muda, né? Ele pode, na mesma espécie, ele pode comer com a bicolor também, a bicolor bicolor, no caso. Que aqui eu tenho, no meu meliponário, nós temos no município do Presidente da Credo Neves, alguns fenótipos dos pelos do tórax mais acinzentado, mais escuro, uma coisa linda. Eu acho ela linda, meio linda. E tem umas que são mais avermelhadas, no mesmo local. O amigo Guilherme, mandar um abraço pro Guilherme lá de São Paulo, biólogo, ele me mandou uma imagem esses dias de uma melipona brícola, bem com os pelos do tórax bem avermelhados. Então pode sim ter diferença. Viu? Ô Marco, ele fala aqui sobre bugia. A pergunta seria bugia. Ah, bugia? Sim. Na pergunta ele pergunta, é melipola monduri, mas agora falou que é bugia. Tá, tudo bem, é monduri mesmo, bugia é monduri. Sim, tem umas bugias que elas são mais amarelas, um amarelo mais forte, outro é um amarelo mais sem tanto brilho, sabe? Eu já vi, eu já vi algo assim. Poderia ter essas diferenças fenotípicas também, mesmo, né? Beleza, mais uma pergunta aqui. Marco, sobre a abelha cupira, ela possui corbícula grande que se assemelha com a boca de sapo, né, para o reconhecimento da espécie? Isso, exatamente, é do gênero partamona. As espécies do gênero partamona têm aquela corbícula gigantesca, aquela que eu, como eu falei pra vocês, que eu brinco, né, que devia ser patamona, porque parece uma pá, parece uma colher a corbícula das partamonas, tá? E a cupira é do gênero partamona, sendo que, quando a gente fala cupira, pessoal, a gente geralmente está relacionando as abelhas espécies que fazem ninho em cupinzeiros. Tem espécies de partamona que são termitófilas obrigatórias, ou seja, ela só nidifica em cupinzeiro, mas tem as outras espécies, como a própria boca de sapo, partamona helleri, que tem o hábito de nidificação extremamente diverso. Elas nidificam em vários espécies, vários tipos de substrato, tá? Desde cumieira de casa, né, de telhados, entre a cobertura e o telhado, a plantas epíferas, como o gravatar, né, as bromélias, enfim, dentro de oco de árvore, constrói ninho exposto, enfim, semi-exposto, ué, ela não tem muito nem, não, é mais ou menos parecido com a jatai em relação ao hábito de nidificação. A partamona helleri, que é mais conhecida como boca de sapo. Então, as cupiras, existem várias espécies que são termitófilas obrigatórias. Por exemplo, a partamona helleri, a própria partamona cupira, tá? Uma coisa interessante, a partamona rústica, uma coisa interessante da partamona cupira é que a entrada do ninho dela, geralmente é só um, ela forma como se fosse um tubinho bem redondo, não é tão característico em ornamentações como as outras espécies do gênero partamona, tá ok? Mas uma pergunta aqui do David e S.N. A espécie de chuvásula que tem na Bahia é tímida ou é uma espécie nova? Ó, Favisa identificou em 2011 como tímida, tá? Quer dizer, mas na Bahia não, na verdade, desculpa. Favisa identificou pra gente a chuvásula tímida do norte de Minas, porque até então eu não tinha coletado aqui na Bahia. Aí agora a gente conseguiu as amostras de Guanambi. Aí eu não sei se é uma espécie nova, quem sabe, mas acredito que não, acredito que seja a mesma espécie, que seja tímida, tá? Ok, ok, ok. Deixa eu ver aqui, deixa eu buscar mais umas perguntas. Tô voltando mais lá atrás agora. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui a gente leva até amanhã de manhã, se quiser, Judão. Não, daqui a pouco a gente está aí, libera o pessoal. É uma pena não estar vendo a sua imagem, mas responder o pessoal te conhecer, quem não conhece. Lembrando, pessoal, que o Marcos Abelha tem um canal no YouTube também, né? Se inscrevam no canal. Como é o nome do teu canal, Marcos? Como é o nome do teu canal? Meliponário, Geis e Marcos Abelha. O mesmo do Instagram. Pronto, você pode procurar. É, o mesmo do Instagram. E também do Facebook, né? É, o Facebook é Marcos. Marcos Abelha? Isso, o Facebook é só Marcos Abelha. E pra quem tá aqui na Bahia, né? Principalmente em Salvador e região metropolitana, e vira e mexe também, Marcos faz uns cursos bem bacanas, né? De duração de um dia. Fala um pouquinho sobre ele rapidinho, Marcos. Pra depois a gente responder outra pergunta. Então, muito obrigado, Judão, pelo espaço. Aqui, pessoal, em Salvador, nós ministramos cursos básicos, tá? Pra quem não sabe nada de abelha e pra quem já tem o conhecimento, e cursos avançados de meliponicultura, tá? O próximo será, assim que diminuir essa questão da pandemia, né? Pra nós acabar o isolamento social. Se eu não me engano, vai ser o vigésimo terceiro ou o vigésimo quarto? O vigésimo sexto, o vigésimo sexto, tá? E o quinto avançado, provavelmente, lá pra setembro. Vai depender como vai estar essa situação da pandemia, tá? É isso aí, pessoal. Quem tiver interesse de vir aqui na Bahia, né? Cola aí que você vai ter um dia de campo muito bom. Com muita experiência, você vai aprender muito, certo? Então, se inscrevam no canal, sigam a página no Instagram. O Marcos é um cara sempre solícito, tá ajudando. Muita gente do Brasil todo aí, manda fotos pra ele pra identificar abelhas, né? É um excelente identificador de abelhas. Eu vou voltar aqui a algumas perguntas, Marcos. Só uma colocaçãozinha, Júlio. Eu acho que algumas pessoas até estavam falando, pô, o Marcos abelhas subiu dos grupos. Tem um grupo, né? O grupo da gente do WhatsApp. Queria mandar um abraço pra toda a galera do meu grupo, né? Que são as pessoas que já participaram dos meus cursos. Tanto os básicos quanto o avançado, né? E eu fiquei quase um mês sem entrar no grupo. Porque eu tava escrevendo dois artigos. Um em parceria com... Que eu sou co-autor. Um em parceria com o nosso amigo Davi Nogueira, tá? Sobre biologia de escaura. E o outro é sobre a minha... Do artigo de conclusão de curso, né? Que foi um trabalho que eu fiz aqui. Então, eu tava dando muita atenção aos grupos. Não só o meu, mas também... Eu não ia muito 100%. Não ia em todos, tá? No máximo, não dava um pitaco rapidinho assim, enfim. Então, foi por isso que eu tô um pouco sumido. E também, assim... Infelizmente, eu não posso dar tanta atenção devido às correrias da vida. É verdade. O Pereira fala o seguinte, Marcos. O que eu chamar no privado pode demorar um, dois dias, três dias pra responder, mas eu respondo. É isso aí. O Pereira diz o seguinte, Marcos. Aqui eu tô tirando uma pergunta lá do Grupo 100%. Eu já tive a Lestra Melita, a Limão, criada racionalmente. Que já presenciei as operárias carregando cera para o interior da colônia no terceiro par de pernas. Isso, isso, isso. É na tíbia do terceiro par de pernas. Elas levam também como se tivesse curbícula. Eu já vi também cera e resina, tá? Já ouvi relatos de pólen, porém nunca vi. E muito menos coletando pólen, tá? Mas tem um rapaz aqui. Tem um rapaz aqui na live que só é mandando beijo, que te ama. Tô achando estranho isso, viu? Quem é? Eu amo ele, meu beijo. É um cara chamado Marcos Riquelme Riquinho. Eu amo meu pai. Tá aqui só mandando beijo. Eu também te amo, filhote. Também te amo muito. Aqui alguém pergunta. Muito polêmico é a questão de hibidação ou mestiçagem entre as escapitotrigonas. Poderia falar algo sobre isso? Aqui é o meliponário CTRE. C3. Eu não vou me aprofundar muito. Eu vou fazer o seguinte. É um assunto polêmico, tá? Mas quando achar uma abelha que for que eu tô achando que essa abelha hibridou, né? A grosso modo. Pega, coleta os espécimes e manda pra cá que a gente encaminha a professora Ana Maria Valschmid. Ela é geneticista. Queria mandar um abraço pra ela. Um abraço, professora. Gosto muito dela. uma pessoa um excelente profissional uma parceira, tá? Então pode mandar pra cá que a gente encaminha pra ela ou então encaminha direto pra ela. Tá ok? Ela pediu. Marcos, é que a vida meliponário, né? Fez uma pergunta nessa questão. Como é que eu faço o procedimento de coleta das abelhas e pra onde enviar pra você poder identificar? O que é que ele tem que fazer? Tá. Então você coleta certo? Cerca de 10 indivíduos 10 espécimes se possível com o macho coletar o macho também e aí envia pra cá. A gente geralmente tem uma parceria com a professora Favizio, tá? Muitas vezes a gente leva essas abelhas pra lá. Quando é uma espécie fácil de identificar que eu consigo identificar eu mesmo faço, tá? Mas nem sempre é possível. Ok? Lembrando que eu não sou taxonomista pessoal, eu sou biólogo torno em biologia e meu sonho é ser um taxonomista. tá? Quero fazer mestrado em entomologia esperando aí uma tal de uma bolsa que tá meio complicado mas enfim e aí a gente faz esse trabalho, tá? Aí você pode encaminhar. E aí pode passar meu zap pro pessoal viu, Judão? Que aí eu posso conversar diretamente com eles também. Fica à vontade. Diretamente com o Marcos Abelho aqui. Deixa eu tentar copiar aqui. Marcos, alguém perguntou aqui como diferenciar a Sanhará Sanharão da Arapuá tá, beleza. Bom ó, olhando achou o ninho em tronco ó uma abelha grande com a entrada do ninho grande dentro do oco da árvore Sanharão tá, trigona troculenta Arapuá faz ninho exposto pessoal ninho externo é aquele ninho que parece um cupinzeiro a estrutura parece que lembra um cupinzeiro é a depender da do bioma ela pode fazer na ponta de um galho tá é porque eu falo é dependendo do bioma porque a gente já viu que na caatinga ela faz sob troncos também não na lateral do tronco mas logo na parte onde a árvore começa a esgalhar digamos assim tá onde saem os ramos ok e no cerrado também a gente observou isso ela faz não só na ponta dos galhos mas também quando a a árvore começa a se ramificar certo é e a uninho exposto a uninho externo e o Sanharão ninho dentro de oco de árvore é uma abelha grande sendo que tem aquela característica que a gente sabe não é 100% confiável a questão da tíbia do terceiro par de perna ser ferroginho ser acobreada ser amarronzada eu já vi alguns espécimes de Arapuá de trigona com a perna escura perna preta tá tá então Arapuá é um exposto uma abelha todas as duas são muito defensivas só que o Sanharão assim como o Sanharó a trigona fusipênis também é dentro de tronco de árvore beleza beleza deixa eu ver aqui mais algumas perguntas né cadê você João Cá meliponário tem muita pergunta como identificar zangões de melipona monduri beleza é pena que não tá aqui o slide mais mas enfim os zangões no caso eu vou falar pro gênero melipona e vou especificar pra monduri tá os zangões do gênero melipona pessoal eles geralmente são abelhas menores do que as operárias tá já na tribo trigonine nos trigoniformes né jatai né abelha mirim os machos geralmente são maiores tá mas não para não confundir muito a cabeça eu vou falar só do gênero melipona tá então eles são geralmente menores se você olhar a cabeça dos machos você pegar o bicho e pegar uma fêmea você pode observar que a cabeça dessa abelha é um pouco menor ela é mais triangular e a da fêmea é mais arredondada tá se você tiver uma boa visão ou o óculos tiver tudo certinho com o seu óculos você vai observar que o primeiro segmentozinho da antena do macho ele é curto e grosso lembra que eu falei macho curto e grosso até o diálogo do macho da abelha é assim tô brincando mas enfim mas é sério mesmo o escapo é curto e grosso o primeiro segmento no caso da melipona mongre ela tem aquelas estrias paraoculares tá o desenho aquela desenho ele é bem visível você bate o olho você vê né geralmente de cor esbranquiçada ou amarelo esverdeado tá enquanto que a fêmea a estria é bem fininha esse desenho lá em forma de W tá é um desenho em forma de W ele é bem fininho e na no caso da do macho não é um desenho bem visível um comportamento interessante dos machos fora da caixa é que eles ficam bem parados lá tá dando sopa para um predador mas na verdade eles estão à espreita de uma princesa para fazer a cópula para cruzar para casalar tá e um detalhe interessante é que eles ficam com as antenas eriçadas pessoal tá eles não ficam movimentando muito a gente sabe que a antena é um órgão sensorial tá serve de olfato e tato das abelhas tá ela tem essas percepções nas antenas e a fêmea ela fica a antena da fêmea dificilmente fica parada ela tá sempre movimentando você vê que até a fêmea das abelhas no caso as mulheres são danadas o macho é ficar lá paradão tá com as antenas erguidas aí eu fico até faço uma brincadeira que eu falo pra aí nem namorou ainda e já é curvo porque parecem dois chifrinhos as antenas dos machos ele parado na espreita isso fora da colônia tá pessoal seja sobre uma folha sobre a caixa sobre um tronco sobre qualquer substrato eles ficam parados e com aquelas antenas eriçadas aí olha a carinha dele aquele desenho em forma de W aquele desenho amarelado esbranquiçado é pra olhar se quiser também vai pegar a olhar na tíbia do terceiro par de pernas aquela última perna onde ficaria a cubícula não tem cubícula não tem dilatação é uma perna redonda arredondada parece um taco tá basicamente isso Márcio Marcos aliás fica aqui o Carlos Ivan lá do Rio de Janeiro né da Amin Rio ele pergunta como é que conserva essa abelha ele tava com a gente lá em Salvador sim sim com ele gente boa sim 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 ele tá perguntando aqui como é que conserva essa abelha pro envio como é que o cara conserva ela pra mandar pra vocês tá desculpa eu acabei não falando eu falei pra coletar né mais ou menos 10 indivíduos se possível coletando macho também se melhor ainda princesa enfim aí você vai colocar não é pendof num microtubo tá com álcool 70 tá e a conservação pode pegar direto e sacrificar já no álcool 70 quem tiver acetato de etila tá que é um produto químico aí sacrifica com acetato de etila porque o acetato de etila pessoal a abelha não sente dor ao morrer ela anestesia a abelha e a abelha morre tá se eu não me engano por parada cardíaca tá aí ela acaba morrendo e aí pode enviar pessoal mais duas perguntas eu vou mandar essa pergunta e vou abrir espaço pra mais uma entendeu já passamos das 9 horas a nossa live começou por volta de 7 e 10 então a gente já temos duas horas de live aí certo apesar de agora no final a gente não tá conseguindo visualizar o mapa mas pelo menos estamos escutando e aprendendo através das informações que ele tá falando né Silva Silva Regni né boa noite parabéns pelo seu trabalho a Sakura Langula se tem possibilidade de encontrar ela em São Paulo no estado de São Paulo na natureza de São Paulo Sakura Langula sim cara não é Skaura não Skaura Longula Skaura Longula é Skaura eu li errado aqui tô lendo Sakura já tô já tô bêbado aqui é Skaura é Skaura Longula em São Paulo se eu não me engano no oeste de São Paulo ocorre eu não sei se ocorre Ribeirão Preto mas mas pro oeste de São Paulo eu acredito que sim porque tem ela pega ali o estado de Goiás né e vem vem por ali pelo Cerradão eu acredito no oeste de São Paulo sim tá no oeste do estado de São Paulo Skaura Longula ela ela é uma espécie é uma espécie interessante que ela faz ela e a dactilurina é uma espécie africana ela elas colocam disponibilizam suas crias né dispõem suas crias é não em discos horizontais como a maioria das espécies mas sim algo vertical é bem interessante beleza pessoal última pergunta aí né essa aqui eu já respondi aqui no no próprio no feed aqui alguém perguntou a SF depois que as abelhas nascem elas usam os discos novamente como apps ou fazem outros elas fazem outros viu pessoal não sei se tem mais alguma pergunta última pergunta pra gente liberar o Marcão não por mim tranquilo deixa alguém pra trás beleza mas assim pessoal já agradeço a todos vocês né por estar participando dessa live amanhã se tudo correr bem se for da vontade de Deus teremos mais uma live com o Gerson do SOS né ele vai estar aqui falando sobre o projeto 100% eu só quero falar 100% falar sobre o SOS abelhas sem ferrão né o projeto né vai falar tudo sobre o projeto deles como eles começaram vai ser um show de live então eu convido vocês a participarem lembrando que eu já postei também aqui se vocês olharem aí eu já postei o link do canal do Marcos abelhas tá aí canal do Marcos vai se inscrever lá tem o canal do 100% abelhas sem ferrão também tem o link do grupo do Facebook do 100% abelhas sem ferrão né infelizmente nós não conseguimos agregar todas as pessoas no WhatsApp que não cabe né futuramente nós temos um grupo no no Instagram no Instagram só quero falar Instagram WhatsApp no Telegram futuramente a gente vai disponibilizar o link que cabe até mil pessoas certo mas por enquanto né a gente tá por aqui aqui nós temos aqui agora eu vou dar um uma olhada rápida aqui amiga Leia né tá ao vivo aí na com a gente aqui no Instagram Davi Meliponário Oribim tem muita gente e o pessoal tá aqui como se diz assim tá te agradecendo falando que foi top parabéns agradecendo porque assim pessoal Marcos Abelha assim como o professor Rogério assim como a professora Generosa assim como o Gerson assim como o Borracha na Sexta todos eles estão doando o tempo deles aproveitando esse tempo de quarentena e doando o tempo deles e o que eles sabem pra vocês de uma maneira totalmente gratuita né e a gente só tem a agradecer a eles por isso por esse apoio a gente convidou e ele vamos lá vamos fazer em momento algum pestanejo né eu bati o convite e ele não a minha internet é ruim mas a gente faz mas vamos que vamos e é isso aí a gente só tem a agradecer ok muito obrigado a todos vocês que estão participando da live compartilhem depois isso aqui eu vou tentar baixar todas essas 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 lives aqui e colocar lá no no Facebook não no no Youtube pra vocês verem depois aqui fala o seguinte parabéns Meliponário Geise e Marcos Abelha aqui é a Geisinha né parabéns pelo projeto obrigado pela oportunidade Geisinha esposa do Marcos e filha orgulhosas seu marido tá de parabéns né por ter doado o seu tempo muito obrigado também Geise por aceitar que a gente entraça aí na sua casa e bagunçasse todo o seu itinerário noturno aí pra gente poder participar dessa live certo muito obrigado Marcos Abelha e muito obrigado a família Abelha também Marcos você pode fazer suas considerações o pessoal parou de perguntar e tá só agradecendo muito bom muito bom muito bom pode fazer suas considerações ah não eu que agradeço a oportunidade mais uma vez Judão você e toda a equipe do 100% é um grupo que eu tenho uma grande consideração uma grande afinidade né são pessoas conscientes tem uma boa consciência ambiental sou fã mesmo de vocês também obrigado por acreditar no trabalho da gente tá a gente tá aqui pra isso é sempre aprendendo e compartilhando conhecimento não poderia ser diferente a gente nunca sabe tudo é sempre aprendendo e eu gostaria também de mandar um abraço pro amigo Peu de Tremendal tá e o amigo Giovanni também de Tremendal de Livramento de Nossa Senhora que eles me disponibilizaram imagens da Jatai ou desculpa da Frisomelita essa Frisomelita a Moça Preta e eu ia colocar na apresentação mas você viu ficou tão grande que eu acabei não utilizando eu queria pedir desculpa pra eles por eles terem me disponibilizado né mas não deu pra usar mas eu com certeza já vou embutir essas imagens numa próxima apresentação com certeza eu vou estar mostrando e lembrando deles tá muito obrigado mesmo tá bom gostaria de agradecer ao 100% a todas as pessoas que puderam participar da nossa live a galera do Facebook do Instagram tá é isso aí um abraço a todo mundo abraço ao professor Rogério abraço à professora Gena a professora doutora Favizia abraço ao meu amigo Diego Davi Nogueira abraço a todo mundo se eu esqueci de alguém me desculpe de agradecer um beijão pra minha esposa pra minha filhota pra meu filho Marcos e Kevin que tá me assistindo toda a minha família e muito obrigado mesmo foi um prazer estar aqui com vocês galera a gente vai ficando por aqui agradece a vocês aí amanhã se Deus quiser mais uma live aí com o Gerson espero contar com a presença de todos vocês muito obrigado desculpa por alguma coisa infelizmente às vezes a tecnologia que ajuda atrapalha um pouco mas o importante é que o recado foi dado a gente aprendeu muito com o Marcos Abelha é um cara que conhece muito e merece muito a nossa atenção provavelmente no próximo evento do 100% o quarto encontro 100% Abelha Sem Ferrão ele vai estar junto com a gente também que é sempre foi parceiro abraço a todos vocês aí fiquem com Deus e até amanhã ok e essa live vai ficar aí no Instagram até amanhã por 24 horas e eu vou tentar subir esses vídeos aí no canal 100% Abelha Sem Ferrão no YouTube quem quiser assistir novamente rever alguma coisa né chega lá ok vai ser dividido em três partes abraço fiquem com Deus e até mais até mais tchau tchau Valeu irmão tchau